Para fechar por hoje, a gente fala da nossa região que sediou ontem a primeira maratona de rua do país desde o começo dessa pandemia. Foi a primeira vez também que Brusque recebeu um evento de esporte, dessa envergadura. Se liga. O dia nem tinha clareado, mas Brusque já estava em clima esportivo e de comemoração. E não é para menos, a cidade sediou a primeira fibra físio maraton, que também é a primeira maratona que o município realiza. Por essa pista e também por toda a beira Rio de Brusque, 300 atletas correram a primeira maratona desde o início da pandemia. Nas modalidades de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Por aqui as coisas começaram cedo e a cidade estava toda preparada para o evento, seguindo os protocolos de segurança. E a felicidade dos atletas é admirável. Muito, muito legal, muito emocionante. Sem palavras para falar tudo o que aconteceu aqui. Falando em emoção, o primeiro colocado dos 42 quilômetros fez a prova em 2 horas e 40 minutos. Márcio Pasqualini vinha se preparando há dois meses. E para ele, subir no pódio como campeão é a realização de um sonho antigo. Eu já tenho corrido 5 maratonas. Foi a primeira maratona que eu consegui vencer aos 43 anos. Moro na Guapiruba. Treino desde o ano 2000. Vencer aqui em Brusque, que praticamente é a minha casa. Não tem explicação, uma prova dessa. Um percurso maravilhoso. E na categoria feminina, a vencedora, Ana Mara, conta que o segredo dela é a força de vontade de se superar todos os dias. É uma preparação normal. Eu não tenho nada de coisas absurdas, não. Eu tenho sim, é muita vontade. Isso sim, de correr, que é uma coisa que eu amo fazer. E não foram só os atletas que ficaram felizes com a oportunidade de voltar a competir e subir no pódio. O prefeito de Brusque também comemorou a oportunidade de sediar o primeiro evento desse porte no Brasil durante a pandemia. É um prazer muito grande de Brusque estar hoje sediando essa primeira maratona após o Covid, né, que a gente possa fazer com critério dentro dos protocolos. Poder demonstrar essa bela festa, uma cidade bonita, né, um percurso bonito, bem atuado, graças às Beira Rio também. E poder deixar já planejando isso para o ano que vem, para que possa ficar no calendário esportivo de Brusque e de Santa Catarina, essa bela maratona. O empresário e patrocinador da maratona, Luciano Hang, esteve lado a lado dos atletas e acompanhou de perto o evento. Luciano, durante toda a maratona, lembrou da importância de praticar esportes. Eu vi a ansiedade dos atletas em poder voltar a correr. É correr, atletismo, é superação. E nós estamos vivendo um momento de superação, de acreditar no futuro. Então, estou muito feliz. Hoje me acordei cedo, 5 horas da manhã estava aqui e vi a energia no ambiente, né, a alegria das pessoas. É o que nós temos que fazer. Patrocinar, ajudar, motivar as pessoas a correr, a fazer exercício físico. Faz bem para a saúde e faz bem para a mente, né, para a cabeça das pessoas. Principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Obrigado, parabéns. Tá aí, belo resumo do Luciano. Vamos embora, gente?